Olá Carlos, aqui é o Marcelo, eu vou fazer a correção do seu exercício E6, ok? Estou com o seu Excel aberto, já verifiquei que você fez o que nós pedimos, ok? Então tudo bem, e vamos voltar ao seu arquivo de Word, de Project, perdão, aqui está. Então vamos agora verificar o que foi feito nesse arquivo, e em seguida nós verificamos o seu arquivo A, ok? E o seu B também. Então vamos lá. Aqui nós teremos que ter do passo 15 até o passo 19. Então é isso, vamos verificar aqui. 14. Se o 14 não deveria estar aqui. E o 19. Tá bom. Vamos ver aqui, só o que você fez. Qual foi a diferença desse? Tá. Vou verificar posteriormente se você zerou como nós queríamos, né? As nossas colunas de custos, e copiou para o cost1, mas isso só no seu outro arquivo. Por enquanto vamos para o seu passo 15. Já viu que você fez o que a gente pediu, você entendeu que o custo fixado, quando a gente coloca isso aqui no nosso custo, ele aumenta o nosso custo final. Por exemplo, se eu colocasse 1 real aqui, ele ia subir em 1 real o custo do meu projeto, entendeu? Opa! Aqui, viu? Então nós temos nosso custo, e nós temos o nosso custo base aqui para verificar a diferença. O único detalhe é que quando você gravou o custo base, deveria ter sido gravado antes de você botar esse 1 centavo, para que você visse a diferença. Tá bom? Mas é um detalhe. Ok, Carlos? Então, vamos ver o seu passo 16 agora. Ok? Que bom que você entendeu. Se não tiver entendido alguma dúvida ou porquê da explicação, sempre pode perguntar como você até tem feito nas entregas dos exercícios. Ok? Temos lido. Tudo bem? E sempre que precisa, a gente acaba falando aqui junto. Aqui você colocou os dois impostos. Vamos vir para cá. E esse imposto deveria influenciar no seu preço final. Se eu botar um imposto aqui de R$500,00, eu aumentei aqui, porque na verdade isso aqui é um percentual. Quer ver? 2% Opa! 20%. Se eu botar zero, você volta o seu custo. Peraí, cadê seu custo aqui que está agora? O custo total, não é que já está aqui. Custo base. Vamos ver cadê seu lucro, né? Cadê seu não colocou aqui? A fórmula aqui inclui o lucro, por isso que ela está dando uma diferença. E você não está com a coluna aqui do seu lucro. Ok? Mas eu vou colocar aqui o percentual. 5% para uma coisa, mais 10% para outra. E pronto. Temos aqui o nosso custo. Vamos ver aqui. Repare que esse custo é em cima do nosso custo, vamos dizer assim, o nosso custo total, e não em cima do valor já feito. Então, mais 120 por eu coloquei 10%. Vamos ver aqui. Opa! Você separou aqui pelo seu nível organizacional. É o mesmo esquema, tá? Para você ver as formas de visualizar esse custo. Então, isso, quando você está em uma empresa, ajuda bastante a ver o que pode ser um causador de problemas no seu projeto. Por exemplo, o que está gastando em demasia, ou o que você tem que dar muita importância, controlar bastante. Tá bom? Esse aqui foi o modo que nós geramos o seu Excel, inclusive, com os custos e tudo mais. O pedido aqui foi apenas que você gerasse desta forma, que foi feito, respeitasse a questão das cores, que a gente pediu. E no resto, está tudo ok. Nesse modo, no caso, é simples, inclusive, que é para a gente poder montar o Excel. Aqui nós temos os campos BuddyGet, que a gente pediu, e o campo de custo. Tá bom? Vamos ver o que você preencheu aqui, dos nossos recursos. Vamos ver aqui, cadê? Operação você botou, então tudo bem. Aqui, ah tá, porque é o início do projeto, tudo bem. Anote o número 54, ok, Carlos? Seu segundo número. Seu passo 19. Aqui, temos aquela visão pelo grupo, né? Pelo departamento. Não, aqui é pelo... Pelo tipo de recurso, perdão. Pelo tipo de recurso. Você já está com ele marcado aqui, porque ele está super alocado. Ok. Ok. Uhum. Depois vamos verificar as suas super alocações, né? Não sei se você conseguiu entender e remover as suas super alocações. Corretamente, mas aparentemente, não o fez. Uhum. Tá bom. Ação. Tá. Ou simplesmente você marcou isso aqui. Uhum. Cadê? Format. Textiles. Deixa eu ver. Seus recursos super alocados estão de vermelho. Então, tá certo. Aqui, você não mexeu em nenhum tipo de edição. Então, nossa dotação orçamentária que a gente apresenta aqui. Temos as nossas super alocações. Vamos dar uma olhadinha no nosso super alocação. Super alocações. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tudo bem. Uhum. Lapa de materiais. Tá. Uhum. Vamos verificar aqui a sua... Eu sou lista de mapa. Vamos ver se eu passo oito. Vamos ver se eu passo oito A. Então, onde está aqui? Passo oito A. Já está vendo que está super alocado. Então, você tem como trocar isso com o nivelamento das suas atividades. Por exemplo, se eu quero nivelar... Aqui está dia a dia. Se eu for nivelar hora a hora, por exemplo... E vamos ver... Vamos ver... Vamos desmarcar esses e vamos ver aqui. Priority Standard. Ok? Level nivelar. Veja que nós conseguimos... Sem aumentar o número de recursos, nós conseguimos nivelar. Ok? A questão é que provavelmente o tempo do seu projeto deve ter aumentado bastante. Tá? 44 dias. Eu não sei exatamente a duração anterior. E vamos verificar aqui que também... Como está... O seu cronograma. Depois você pode averiguar. Como você viu o vídeo aqui... A super alocação até foi fácil de resolver. Tá? Então, você pode verificar se está tudo certo. Olha... Coisas do gênero que pode estar acontecendo. A gente está encaminhando para fazer as atividades na data certa. Ok? Vamos olhar aqui... O seu arquivo A. Então, aqui você deveria ser o custo. E aqui o seu custo deveria estar zerado. Então... Você provavelmente não tirou as alocações como nós pedimos. Tá bom? Então, se você retirar as suas alocações todas... Você vai acabar por... Tirar o seu custo final. Vamos lá. Assim... Resources. Verba 1. Remove. Close. Aqui, ó. Eu tirei a verba. Tudo que existia de verba. Então, eu zerei meu campo cost. Ok? Foi basicamente isso que a gente pediu que fosse feito. Para que você visse a diferença dos campos, ó. Então, você pode ter esse campo aqui com o seu... Por exemplo... Custos se for feito do jeito A. Depois você refaz algumas coisas. Número de pessoas. Bota no cost 2. Custos se for feito do jeito B. E vai... Você pode fazer vários custos diferentes. Com vários lucros diferentes. Várias qualidades de materiais diferentes. E coisas do gênero. Tudo bem, Carlos? Vamos ver agora o seu documento Word. Vamos ver o que você explicou. Você não entendeu o que era para fazer nesse item. Basicamente, o que a gente queria que você explicasse é... Que tipo de coisas você viu pela alocação dos custos. Aqui, por exemplo, que a gente tirou. No nosso arquivo original aqui. Por exemplo... No nosso... Acho que foi o 4... É o 15. Aqui, por exemplo... Se você botar um custo fixado, o que acontece? Se você alocar recursos de forma errada, o que acontece? É você entender como funciona o cálculo do custo. Que o custo final não leva em conta coisas do gênero imposto, lucro. E como a alocação de recursos... Vamos dizer assim... Como a alocação do seu dinheiro, do seu custo... Pode ser influenciada por certas coisas. Certos campos. E se você não tomar cuidado do seu custo final e usar isso aqui... Você pode acabar por ter um projeto... Que você pagaria para trabalhar nele, para fazer o projeto. Porque você não teria colocado lucro, nem impostos... Nem custos fixos do local, nem nada do gênero. Tudo bem? Qualquer dúvida... É só nos comunicar. Então, tchau, tchau.